Bom dia pessoal! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia. O JTV já está triste! O JTV já está triste! O JTV é profissional aqui no Monopoly, né? É? Ui! Eu estou para ver futuras negociações com o JTV como é que vai ser. Está a pôr expectativa. Com o Nick eu não joguei nunca, mas eu tenho a certeza que ainda dá para negociar fixe. Com o Brian eu sei que não dá para negociar. Sem nada. Pronto, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Monopoly, pessoal. Monopoly. Sim, senhor. Aqui é uma grande estreia no canal. Vamos lá, vamos lá. Quem fica pobre primeiro. Quem vai à falência. É o Cásio. Eu só queria vos dizer para darem muito like neste vídeo. Muito like. Se vocês querem mais Monopoly no canal, ok? Tanto no meu, como no do Nicky, como no do Brian. Vão lá e deixem like no do JTV também. Deixem like no vídeo que ele postar. Em todos. Em todos. Meu Deus. Os canais do pessoal todo estão aqui em baixo na descrição também. Sim, senhor. Tudo aí em baixo. Vamos lá. Vamos lá começar o Monopoly. Estão prontos? Não. Estou pronto, mano. Já escondi aqui o meu chapéu do Houdini. 1.500 pau a começar. É mil e química aqui. É mil e química. Isto é para jogar os dados. Olha os dados. Como é isso joga? Pássaros. Três dados e efeto vai prisão, né? Três dados e afeto vai para prisão, né? Três dados vais para prisão. Ok, Casio deu 7 JV 8 JV começa, JV tem primeiro É, calma, calma Ui, ui, ui Aí vai, aí vai Aí vai Seis Seis E agora eu Agora eu Vai Brian Ah mano, seis também A sério? Tem de desempatar não? Não, não, não Eu já sabia Sou o último Pronto, já vamos perder Já acabou JV vai comprar tudo Será? Ui Já começa bem Adios Adios Olha, olha, vai voando Lindo 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 Que isso? É obrigado a comprar Ou a pôr a leilão, né? Não caiu em nenhuma propriedade Caiu na companhia Mas quem tem que Mas compra, né? Comprou, sim Comprei Aí é pra negociar Aí é pra negociar Se conseguem ver tudo que eu faço Consegui Não dá estratégias Olha, joga outra vez Por que que joga outra vez? É porque é o duplo Só que no terceiro duplo O jogo já considera que ele está a roubar Então vai pra prisão O quê? Ah, mano Não sabia essa regra A sério? Já começa Já começa Já com muita sorte Já com muita sorte Já recuperou e tudo Recuperou dinheiro e já saiu gratis Pois, pois Ora Olha, olha Ali começava nos 2000 Não era nos 1500 Ou não? Pois, aqui Sim, há alguns que começas nos 2000 É depende do tabuleiro, mano Há tabuleiros que começas com 3000 Depende do jogador também Porque é mais ou menos Ui Oh, meu Deus Sai da carta Oh, boa! Ah, mano Não gosto do Casio com essa carta Boa, boa Bom advogado Bom trunfo Bom trunfo Bom trunfo Mas não compro nada É lixado assim É Tem um bom advogado agora A trunha agora é quem? Sou eu ou o Brain? És tu É que a gente tirou igual, não é? Sim, mas eu fui o ultimo Mas como foste o primeiro Exato Como foste o primeiro Três Boa Foi longe Vai na... Foi longe Podes comprar Vais comprar a casa de Cocó Oh, pois Literalmente Para já é o que dá Literalmente Estou prontíssimo Ah, isto não dá para clicar Tem que ser enter Tem, tem que ser enter É a primeira vez que eu estou a jogar no PC Comprei 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 Mano, agora é só dar enter, acho eu É, é isso, é isso Exato Para finalizar o jogo Oi, 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 oi Oi, oi, oi Vai, Brian O quê? Lindo! Quase aquele caso de Gelektrica Lindo Não vai ter essaquela antes da companhia Meu Deus Lindo Essa casa é boa Pronto, já está Pronto, já começa Toma Os gigantinhos têm sempre nove vidas Nove? Não eram sete? Eram sete Mataram uma já É a nova atualização É a nova DLC Nova DLC Vai, enter Vai, bora Vamos lá Bora, JTV Vai, JTV Vai dar quatro Vai dar quatro O quê? Vai dar quatro Ah, mano Que isso? É isso Não, não, tá cheito Mano, é cheito É cheito Eia, mano Não Eia, mano Ih, essa é cara Essa é cara Essa é cara É cara, mas vai valer a pena, mano Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Quer hospedado, não? Que é que tem esse hotel aqui? Não, não Meu Deus Acabou 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 Prisão, né? Prisão Olha, eu só não Eu só queria dizer Que ele acabou de cair nas mais OPs de todas, mano Pode ser verdade, meu Meu Deus É a mais OP É a mais cara de todas É a mais OP Do jogo Pessoal, é... Como vocês dizem Eu comprei aqui um dinheirinho Valeu aí, pessoal Eu só não espero ser preso Não és preso agora? Não Agora se cair repetido eu vou preso Não Ah, mano Por um Por um nada Ah, mano Não acredito, mano Ele já tem Ele já tem das melhores, meu E ainda ganha dinheiro Toma-te E ainda vai comprar outro Vai, 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 vai Meu Deus OJV Muito OP isso, não gostei Mas só joga o JV Só vai jogar ele Joga sozinho Eu também joga sozinho Olha onde é que ele está, já Muta aí, por favor Para jogar, por favor Ah, meu Deus Eu vou botar para tu gravar assim aqui O caso Oh, meu Deus 6 Isto é inacreditável Não é, acredita Empurra, empurra ele para fora É, chuta 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 O'Brien, vamos ter que negociar, ok? Depois mais para a frente Hum É lá, já Aceito ser necessário Tá bom Bora Primeira propriedade Alguém quer ir para cá em Buu, não? Não, não, não Obrigado, não Nem na Azul Azul também não quero Hum Como é que eu vejo as minhas propriedades? O que é que eu vi neles? Olha, Duplo Ui Duplo Duplo Pronto, Já começa Vocês Vá Que surludas, mano Ah JP, não é o que é errado, não é o que é errado, não é o que é errado não Eu sou ilusionista, eu pego o duplo Mano, ou seja, e os duplos mano, meu Deus do céu Olha, gostei, gostei Não, não, não Qual o nome que está aí para vocês, é o mesmo que está aqui? O que? O nome do lugar para vocês, é qual? Os nomes são os mesmos, são os mesmos Estação de Metro Carioca É o mesmo, é o mesmo Olha, olha Vamos lá, calma, com força máxima agora Pumba Quanto é que está a dar aí? Não sei Ah, ok Ok, ok Ai meu Deus do céu Olha, pronto Mano Eu não estou a gostar Eu estou muito triste já Leblon Eu só poupo quando não tenho É que ainda vem o Brain jogar Ou seja, ele está melhor do que eu Mas o Brain tem azar Olha, olha o azar Olha o azar, olha o azar Olha o azar a comprar É, né? Olha o azar a comprar Ok Qual é a casa? Oi, ai... Surtudo Surtudo Vá Não é mal Não é mal Não é mal Agora vem o JV e joga 3 vezes seguintes Não, não, não Se for 3 vezes é bom Agora eu vou fazer café Tchau, cafezinho Não, não tira mais Olha isso Como assim? Não, não, não Como assim, JV? Eu não sei Então, espera aí Eu vou para onde? JV, isso é o melhor jogo de sempre Meu Deus Ah, quase na minha Já ias pagar o JV O JV vai negociar com o Brain também Ou será que vou negociar com ele? Vais roubar? Não rouba nada Não, não, não Imagina, mas... Ah, não, não Vem para o menino Ah, tá Foi igual ao Niki 8 Era demais, eu não duvido Nossa senhora, mano, não Olha, não tenho mais dinheiro não, pessoal Vamos começar a se hospedar na minha casa Não, deixa estar Eu fico na minha Não, o pior é que eu tenho uma sorte tão desgraçada Que de certeza que agora vou cair em uma Não, que é isso, imagina Caiu 5 Quase caiu em uma Queres ver? Caiu 5 Ai Não, mas caiu Caiu, mano Ai, na do JV É para isto é impressionante Caiu isto na do JV, mano 14 14, não é nada Obrigado, obrigado 14 Não é nada Vou até melhorar este lugar, caso Para você ficar Estou lichado Estou lichado Estou lichado Com licença Quase matou-se, viu? É, é, é É O duplo Meu Deus, não dá Não dá, não dá O Niki e o JV são as pessoas mais furtudas do UNOM Olha, pronto Estás a ver? Agora vamos cair em todos nós do JV Vai, paga, Niki Paga Paga, Niki Paga, Niki Então, tenho que pagar Ele tem as casas todas Né? São tudo São tudo Ai, ai, vai rodar outra vez Outra minha Outra minha Outra minha Não, não Não, não Agora vou longe Pega a conta aí Olha Pega a carta Pega a carta Deixa a ver Avança até a estação de metro Mais próxima Se não tiver dono, podes comprá-la Oh God Oh God Pera, não tinha dono? Ah, não Não, acho que ainda não Não, não tem dono Não, ainda não É a primeira Oh meu Deus Compradíssima, compradíssima Oh Cásio, nós estamos muito mal, meu Temos que negociar, JV Tu fala do quê? Tu fala do quê? Só tenho uma compra Acho que tu vais jogar agora Eu já joguei e é minha Cásio está passando fome Oh Cásio, tens de investir Senão o dinheiro vai à vida Ah, já que cagaças Calhei no quê? Ah, mano É de quem? Não é que eu há as propriedades aqui Ah, ninguém, lindo Lê em Loa Oh Brian, lê em Loa Não, não Deixa estar Eu gosto dessa Eu gosto de ficar com ela Oh pá Depois logo se vê Depois logo se vê Depois logo se vê Se quiseres comprar pelo dobro Eu queria ver as minhas coisas Minha vez, o quê? Sim, outra vez Olha o dobro Olha, 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 olha Ah, pronto Vá a ver Vá a ver Vá tranquilo, vá tranquilo Vá tranquilo Vá tranquilo Vá vai ele voar Vá vai ele comprar mais uma 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 Vá será? Quem é? Olha a dele Acho que é tudo É nova, é nova Ah mano, meu Deus do céu Lê em Loa Lê em Loa O JV vai comprar tudo Vais ficar pobre o JV Tens que lê em Loar Investimento 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 Investimento? Eu já não vou ter nada para comprar Já também vai ficar assim Daqui a pouco ele vem Daqui a pouco ele vem Daqui a pouco ele vem Eu não vou ter nada para comprar Daqui a pouco eu vendo pelo dobro O cara é um amigão Meu grande amigo Casio Ai O que? Como assim? No caso de estar só apanhar No caso de estar só apanhar Casio Coitadinho Eu não vou dizer nada Eu não vou dizer nada Eu não vou dizer nada Eu vou dizer nada Vai Nicky Calma que eu agora vou andar E não quero pagar taxa Atenção Não queres pagar taxas? Manu, eu cliquei sem querer Bole Bole Vou pagar para o JV Não, para o Brian Para mim? Para o Brian Não sei Não sei o que é que eu comprei já Não, é nova É nova Não é não Não é não Ah, manda 10 Já estou a pagar É nova do Brian É nova Eu ainda tenho Eu ainda tenho aqui os investimentos De lado Vamos embora Eu tenho que trocar Tenho um trocadinho Um trocadinho Olha isso mano Um trocadinho duplo Doze E vocês tem uma sorte todos com os duplos mano Ui Meu Deus Ui O JV tem Multa por A Ah mano, uma multa A sério Lavei multa Meu Levou multa Toma, o meu investimento já veio para a multa A minha taxa Tá ok Tenho estas propriedades Tá Vai negociar? Não, não Já negociai? Estava só a ver as propriedades Quer dizer, o caso está ai Porque eu não tenho dinheiro Vamos ganhar ai um café Vamos negociar Hum Já vemos O que? Dois Olha Olha Dois Ah mano Não é possível Eu só pago Eu só ando para pagar Eu só ando para pagar Tá certo Tá certo Mano Queres ver que agora vou para a prisão? Não, é o 5 agora Mano Ah Não 5 é ruim 5 é ruim 5 é ruim Eu acho que era foi de alguém ali Olha Dozentão Calário Ah mano Meu deus Pronto Pronto Lá vai Eu não recebo Eu não recebi nada Cinquentinha Obrigado Obrigado Não foi a devolução de a pouco Reform Que devolução? Te paguei Ainda tem mais? Ah mano Já está a ver se dá dupla Eu desisto Não, não Quase Eu estou quase sem dinheiro galera É verdade Mas vais receber muita taxa Eu já estou a ver Agora vais receber duzentos Só de passar ai Duzentinho agora vai Eh não Paga 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 Ai mãe É quatrinho É quatrinho É pouco Mas é quatrinho É quatrinho É quatrinho É quatrinho Pronto Lá vou eu A quem é que eu vou pagar agora? Por favor Vai caso E vê se compras alguma coisa É realmente Quem é que eu vou pagar agora? Vai comprar Vai comprar É o dia dele Muita emoção Fui Ai o dia dele Como é que o JV já descobre? E não Vou comprar mano Pega a cara Calma pode ser Olha Eu vou com a prisão E não recebo duzentos Como é que se passa? Não é Você tem a carta Pois é Pois é Pois é Ele tem a carta Pelo menos Pois tem contramão aí Olha a animação Como é que eu faço agora? Tipo Não tens aí? Nada para usar a carta? Na próxima Não dá Só na próxima Ah mano Eu carreguei sem querer Eu durei ver o caso imprensa Mas foi bom Foi bom Ou não Depende Dá para ver na caixinha trilha Se tiver alguma coisa de alguém É do Brian Boa É do Brian? Ai não meu Deus Como assim? Como é que viste? Mas acho que esta é barata Esta é barata Quando gira mostra assim Não está para ler a cor da carta Aí mostra os números Dizão cinco Vai para aquela Aí mostra se tiver uma cor de alguém Ah ok ok Vês as nossas cores em baixo Já vês se colicídia Ah ok Seis é do É tua É minha? É minha Lindo Olá Cásio Tudo bem contigo Cásio? Olá Tudo bem Cásio? O cara não comprou a casa e foi preso ainda E pute car? Não 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 Deixa aqui É lá Não 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 Deixa atar Não posso ainda Não posso fazer nada ainda Não posso fazer nada Não é só enter car Não tens nada Opa consenso Opa Calma Está preso e quer falar também Quero Eu estou preso mas estou de visita Que eu tenho carta para sair Estás de visita Enganaram-se Enganaram-se É verde é dele É dele Vamo lá Opa Cásio tudo bom Eu vou passar pelo Cásio Oh meu Deus Fui visitar o Cásio e a prisão Caiu na dele meu Não não dá para fazer nada Não dá não dá não dá Cuidado Não dá não dá para aumentar É porque é elétrico não Não dá não dá ainda É elétrico Ah é porque é elétrico Não dá para aumentar se comprar de água também Ui interessante Como é isso? Só joguei uma vez Geralmente eu jogo duas O que aconteceu? Bugou o jogo agora Ô Cásio, eu jogo a carta Você não jogou a carta De sair da prisão Pera Mas não tí Mas não tinha opção Acho eu Não tinha Acho que tí que clicar alguma coisa Não sei porque Se não se tirar de lado os do Não tens que ver as cartas Pois Não te serviu de nada Não te serviu de nada Não te serviu de nada então Tí que clicar alguma coisa E vem negociar aí Não sei É a minha É a minha Vintinha, boa! Boa, paga, paga, vintinha, vai. Obrigado, Miquel. Já voltei para a casa dos manos. Se tivesse vista para a praia... Tem para o lago, olha. Depois o lago é 10. Tem para o Central Park. 11? É para onde? É azul, é do caso. Ah, mano! Tem que pagar a um preso? É o Soja, é o Soja. Ah, não é? Boa. A minha já foi lá atrás. 150? Boa. Boa, 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 boa. Caso eu que tenho mais dinheiro. Que? 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 Ah, mano, pronto. Já estava com muito azar. Não, não. Isto está manipulado. É monopólio. É mesmo. É mesmo. Daqui a pouco, pessoal. Como é que faço? É só aplicar. Não, não dá. Tens que ter as cores todas. Ah, tem que ter todos? Sim, sim. Todas as cores para poderes aumentar. Ah, tá. Não é fácil assim. Tipo venderia? O quê? Esse que aparece para mim, o vermelho, é para vender? Hipotecar, sim. O vermelho era para hipotecar, sim. Porque como não tem casa, hipoteca. Exato. Ah, tá. Quando não tiver dinheiro, sabe? Exato. Mas aí toda a gente perde essa carta. Ninguém já pode ter. Não, podes. Podes? Ah, ok. Seis, ok. Tens que pagar para desipotecar. Não. É no bem. Olha, olha. Boa, 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 boa. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Mais vintinha, mais vintinha. Mais vintinha. Mais vintinha. Sim, mas se alguém cai na última casa do JV? Coitado. Não é isso. Agora é que eu percebi. O Brian comprou o Copacabana. E tavas a falar mal, Nicky. Brinca. Vê aí. A carta ali, ó. Aperta ali, ó. E a usar carta. Não, não é o Space. É o de... Já está. Isso. Está livre, está livre. Está livre. Está livre, mas joga? Nem acredito, mano. Nem acredito. Jogo, joga. Joga, joga. Cai lá numa casa minha. É verdade. Vai lá me visitar, que eu estou com saudades. Não, não. Não, não. Grande visita. 16, vai. Mais valido eu ficar na prisão. Do que pagares ao Brian. O Brian em que o tabuleiro é sempre muito sortudo, mas não há hipótese. Ok. Pode ser, pode ser. Talvez. Vai, Casio, passa. Ora, Casio. Desculpa. Desculpa. Acabou toda a prisão, pessoal. Já não se lembra como é que é. Já não se lembra como é que é. Eu estou aqui a cheirar a ar fresco. Finalmente. Ai. Ai. Se eu pago o Brian. Deus do céu. Boa! Agora é o Nicky para a prisão. É amigo do K. Está envolvido. Está envolvido. Eu sabia que eu ia sair deste esquema mais cedo. Casio é lá para ele. Casio é lá para ele. Bora, bora. Ae. Dois. Duplo. Meu Deus. Tá bom. Dois é de quem? É, meu. Lindo. Eu só saí porque eu entreguei o Nicky. Ae. Então vê se me entregas como é que eu saio, que eu não saio. Não sais. Oi. Boa. Sete. Sete é para onde? Aquela carta ali de cinta de ninguém. Acho que agora é para sair, João Nicky. Prisão? Tens que... Tens que tirar um duplo ou pode dar 50. Barra da Tijuca, mano. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Não o caia aí, galera. Não o caia aí. Barra da Tijuca. 26. Que lindo. Não cai aí. Não cai aí. Olha o duplo. Olha o duplo. É agora? Olha o duplo. Olha o duplo. Ai. Quatro. Quatro. Dez. 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 Que ele vai pagar. Verde. É dele. É dele. É dele. Tá, mano. Vamos ter que negociar ao JV. Será que já posso cair em alguma casa para eu comprar? Será possível? Eu acho que é possível. Será que o Monopoly deixa-me? Já não há. Já não há. Não, não tem. Acho que tem. Tem. Tem, tem alguma. Deve ter um. Olha, tem dois ou três. Ele pega um. Aí, 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 ó. Olha, é boa. É dele. É bela, é dele. Não é. É muito básico. Finalmente comprou alguma coisa. Eu quero água. Eu não quero. Ah, uma fome. Eu quero as águas. Boa casa. Eu quero a água. Ah, mas é bom. Então, peraí. Vou pagar, né? Mas volta. Pode pagar, né? É, é, é. Eu não quero a água, mano. Ó Casio, quando acabar a água, tu tens água. Duplo. Não, quase. Quase. Ui, ui. Esse número é bom. Eu acho que é bom esse número aí para mim. É bom? É bom? É bom para mim. É bom para mim. É lindo. Mano, não pode pagar ao Brian. Eu estou há quatro rodas. Paga lá, vá. Ó Brian, eu quero pelo menos água potável, ok? Vai pedir ao Casio que ele comprou alguma coisa da água. Não, tu é que tens de fazer um negócio com ele e meter na casa, né? Ah, está certo. Olha, eu posso fazer esse negócio contigo, ó Brian. Hum, não sei sequer. Sério? Já se vê, já se vê. Quer dizer, eu pago a renda e ainda meto água na casa, está bom. Há mais gente com alguma cena de água ou está todo livre? Não, só há essa água, mano. Ai, hum. Receba do banco. Ok, obrigado, obrigado. Receba do banco a quantia de 50. Olha para isso, mano. Eu recebo prisão. Acontece? Não, mas o JV terá de ser preso, portanto, o duplo. Não vai ser apanhado. É, realmente. Ou para outro lugar. Ah não, esse é meu. Olha. Imagina. Se fosse meu, era lindo. Quanto é que se paga? 50, se caires aí. Oh, meu Deus. Essa já é cara, pois. Essa é a mais cara toda? Pois. Que sorte. Olha, olha. Tirou contra a cifra, vamos dar. Por favor. A casa já desistiu. Por favor. Paga a mim. Não. Mas eu quero comprar algo. Olha aí, prisão. É boa. Estação de metrô, oh mano. Boa. Boa, pelo menos. Ah não, ok. Foi para ele. É minha, é minha. Boa. Eu pensei que era a minha. Não, é minha, é minha. É tua, é. Pagaste, pagaste. Mas ele também recebeu 200. Sim. Não o tens aqui a comprar, mano. De nada. É sempre quase duplo por um. Olha. Sempre por um. Faz lugar isso, eu pago ao Brian. Não, mentira. O que? Finalmente. Um momento dele. Não acredito. Vou beber água. Finalmente, olha. Olha, 36. É 36, é bom. Não, isso depende dos dados. Isso depende dos dados. Ah é? Quanto mais altos os dados, mais dinheiro dá. Ah é? Por quanto é que compraste mesmo? Porque é tipo, o valor dos dados vezes 4. Hummm. Isso é interessante. Então 10 vezes 4? Não me queres dar água? Eu dou-te a água, mas tens que me dar alguém troca. Hum, tá. Mano, o Brian está muito rico. Olha isso, mano. Tô interessado, tô. Tô interessado, tô. É isso, Gigi. É tudo dele, nada nosso. Nada teu? Tás a brincar? Olha onde é que tu estás. Propriedade, eu não sei o que é que eu vou comprar. Nunca comprei nada, nunca comprei nada. Olha onde é que tu estás. Comecei agora, comecei agora, comecei agora. Comecei agora. Tem 7 propriedades. Pronto, olha. Olha, olha, olha. Ah, boa, deves. Vai, paga. Paga. Meu Deus. Voltou para os 300. Ai, caraças. Tá tudo em filinha. Essa taxa tá cara. Tá tudo em filinha. Olha aí, Cássio. É alguma para eu comprar, please? Não. É please, não. Não, quase. Ah, mano, a sério, mano. A sério, mano. Vai visitar. Fica aí. Olhar para o fantasma. Acabou meu nome e eu não posso comprar nada, mano. Vou olhar para o fantasma. Vais me visitar quando eu já sair da prisão. Também é estranho. Olha o duplo. 3, 2, 1. Ui, vai para a água. Ui, vai para a água. Meu amigo. Aquele dado. Olha o duplo. Meu Deus. Vais para a prisão. Vais para a prisão. Vais para a prisão. Mentira. Olha, pronto. Não tavas-te a queixar que ele não te visitava. É duplo. Não dá para fugir. Não tavas a queixar? Que ninguém te visitava. Olha, pensa pelo lado positivo. Estou-te a visitar. Agora tá. Agora estás-me mesmo a visitar. Não posso mesmo jogar o meu duplo para fugir. Não, não. Já não dá, já não dá. Vais para isso. Na próxima rodada. É isso. Muito azar, mano. Quando cai ao duplo, é sério. 3. Pronto. Cai onde? Cai onde? Pronto. Não. Não. É barata, meu. São aquelas que não dá nada. São aquelas que não dá nada, Casio. Isto não é normal, puto. O Brian vai nos mandar a falência. Nem vou. Nem vou. Não é normal, puto. Avenida Paulista? Ui. Que bonito. Duplo. 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 Por um. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. O que foi? Aaaah. Só paga as 8 pá. Não, é só. É ser barato, é ser barato. É barato. Oitinho. É barato. É barato. Barato? Para quem tem 300 só já não sei se é muito barato. Tchau Niki. Tchau Casio. Olha, pronto. Vou pagar. Olha, olha, olha. Já nos vemos, já nos vemos lá fora. Vais pagar. Vais pagar? Vais pagar? Olha, olha! Ipanema! Festa Ipanema meu amor Graças a Deus Top Já estou a ficar para trás Eu estou a festejar pelo Casio O que? Porquê que eu estou a festejar por ti? Ele também já foi muito na prisão Paga Niki Niki! Oh meu Deus Não tá sério, não tens que atirar os dados É? Não tenho não Não, não Agora não vai dar dinheiro Claro Era isso Eu enganei meu Olha Olha o que aconteceu a mim Olha cuidado não cliques em falência Não, não, não Clique em falência Clique em falência O que estás a fazer aqui Jota? Temos que começar a negociar Olha, olha Olha, 12 Descalizando roubo Não nada, 12 né? Nada do Casio? Mentira Ah não Ah não, eu não acredito que vou pagar ao Casio Eu não acredito que vou pagar ao Casio Viva Ah não, não gostei Vai, não gostei Ok Vamos, ok Joga outra vez De novo né? Claro Ah mano, vou cair Espera Ah mano A sério O Casio outra vez meu 28 Oh Casio, tens um grande combo aí Ah olha, é assim É assim Tenho pouco mas tenho, mas está a ser útil Tenho pouco mas está a ser útil Não gosto Não gostei Não gostei Ah não É o Nick que está preso Tchau Jota B Olha Oh meu Deus Onde é que vai? O que é que vem aí? O que é que vem aí? Ah vai O mestre e o normal A máquina A máquina Não pode ser verdade Não pode ser verdade Isto não é normal Um mestre, um mestre Um mestre É que tem menos que está pior Oh meu Deus Bom agora deixamos apagar logo isso Isto espaço Isto Está livre Um Duplo Era muito bom que fosse para a prisão Para ver o seguinte Ah Oh meu Deus Estou com medo Agora estou com medo Comodinho Qual a culpa do mundo? Será que? Para estacionamento Ah não vai fazer nada né? Não, não É o chill É o chill pois Descansa aí um bocado Pois eu não estou chill Eu não quero estar chill Eu não quero estar chill Solamente sócios Eu quero negociar Lui Não 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 Já compra mais Ardeu É muita sorte É muita sorte Não mané Deixa-me ver o que é que eu tenho Espera Ui que eu não tenho azuis É o casio não é? Eu não vou dizer nada És tu que tens azuis não é? Não, não Eu não tenho azuis Achas que eu tenho azuis? Eu não sei Ah é o É o JV que tem azuis Azul Pelo preço certo pode ser seu Interessante Interessante Vamos ver Que preço é que aceitavas no azul JV? Então né Tu não tem muito dinheiro também né? Mas também vais querer a conta bancária toda? Não Sim Não Sim Não 300 300 300 300 mil a gente pode negociar Que eu estou a negociar Hummm Vamo Vão negociar? Bora Bora Vai 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 Dá-me azul Sim E o que é que queres? Dá para pôr só o preço? Ah ok Ainda é de 200 aqui Tá Põe 200 Ela é de 200 aqui Ok Adicionar Ok Tá Ai o valor total Olha 400 mil Ó assim Eu queria por 200 Eu ia comprar por 400 aí com você Não dá para pôr por 200? Ah não dá Não dá Não dá Ai caraca Vamos deixar Vamos deixar para a próxima Vamos deixar para a próxima Vamos deixar para a próxima Vamos ter calma Vamos ter calma Ah na próxima pode aumentar Tá ligado? Ai lá Filho da mãe Vamos deixar para a próxima É inflaciona né inflaciona É inflaciona Pode descer também Mas pode descer também É que tu também tens muita propriedade Olha isso Ó o Nick Cala-te Tá bem? É o Brian vai para um negócio até agora né Já que o Nick estava E tem dono Uhul Lindo Paga Acho que agora já posso ao JV Não é que vamos estar a pagar ao Brian com sempre Tem calma Tem calma Tem calma Ah vamos fazer uma coisa Hum Uhul Vamos ao JV Oh Comigo Contigo Oh meu Deus Que é que és? Vamos negociar Então hoje é assim Vou-te dar Ah Não 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 Eu quero a vermelha E vou-te dar dinheiro Ah Que tu estás a precisar de dinheiro né Aham Aham Eita 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 Erra Que é isso? Espera aí Mas ele tem muito dinheiro também Mas Espera aí Mas é por qual? Calma Tenha calma Já te vou apresentar a negociação Calma Ele vai crer uma coisa forte, 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 mas é ele que está a tentar. Ok? Ele quer a Copacabana. Espera, isso já está mano, e agora? Ok? Opa, e agora como é que eu... Aqui, será? Ah ok, dá assim. O que é que queres? O que é que tu queres? É isto e isto. Pronto. Não, 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 não. Não, vais ficar com duas. Vais ficar com duas, não ligo, não ligo. Não dá 550. Mas eu não ligo. Ah, eu fiz um negócio, foi boa eu falei que a minha visão foi isso. Esta proposta é boa. É boa, é boa. É boa? É boa. Se quiseres pela rosa, eu dou-te só pela rosa. Só pela rosa? Só pela rosa, só pela rosa. Ah, não posso. Só pela rosa. Vou te dar 400, que só uns 400, já é mais do que as duas propriedades. E ainda toda era água. Mas tu sabes que propriedades são, Casio. Tu sabes que propriedades são. E tu tens uma de cada delas. Mas eu não posso fazer absolutamente nada. Claro que podes. E há com o Nicky, mas podia ter alguma coisa. Claro que podes. Tu tens que carta, Nicky? Qual delas? É a vermelha. É a vermelha? Então por isso mesmo dou-te a rosa. Se você pegar o dinheiro do caso, melhor sigo você, Brian. Mas é aí contra-proposta. Faz contra-proposta então. É, faz lá, faz lá, faz lá. Vamos lá ver isso. Como é que eu faço por aí, pô? É com o mouse. É com o mouse. É com o mouse. É com o mouse. Ah. Então, como é que eu tiro a minha? Sim. Então tens que ir até com as setas. Com as setas, vais até a coisa e dá a zenta. Gaste-te e dou-te, sei lá. Para não te queixares. Então, mas vais-me dar e eu estou-te a dar dinheiro? Sim. Qual é o sentido disso? Vou-te dar a rosa, que é uma das que tu querias, e vou-te dar mais 100. Ah, então eu não te dou dinheiro, é isso? Dás, dás dinheiro. A rosa é mais 100 pela água, é isso? Sim. Pela água, não, pela água e pelos 400. Se quiseres tirar um bocado de dinheiro, talvez. Eu sei. Não, estás a não ter dinheiro. Mas não ter dinheiro? Se eu estou-te a dar dinheiro, é a mesma coisa do que eu tirar dinheiro. Para mim, se é lavais dinheiro, pessoal. E se já estão a lavar é dinheiro. Eu já não estou a entender nada. Eu já não estou a entender nada. E então? E então? Não pode ser. Não pode ser. Dinheiro é ir e vir. Vai. Meu Deus do céu. Que é que queres? Última proposta. Ah. E vais aceitar. Não vou. Não. Olha aí. Eu não vou dar o Copacabana. Não vou dar a Copacabana. Não vou dar a Copacabana. Não vou. Não vou. Eu não vou dar a Copacabana. Mas vais. Porquê? Porquê? Por quinhentos? Por quinhentos? Por quinhentos? Dejeitinho vais. Não vou dar. Não vou. Isto é lindo. Dejeitinho vais. Quinhentos e um. Vá. Quinhentos e um. Ah. Isto bugou. Oh. Isto bugou. Bugou o quê? Está aqui. Aceita. 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 Aceita lá. Tu é que sabes Brian. Aceita lá. Calma. Calma. Aceita. 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 Cala-te Casio. Aceita. 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 Eu vou te matar put, eu vou te matar Niki Se tu lhe deres a vermelha eu vou te matar Niki Com o Niki eu sei que consigo negociar com mais calma Com o Niki eu sei Estamos negociando Está-te a chamar de burro Niki Não, não estou a chamar de burro Estou a dizer que ele sabe negociar Meu Deus, eu só pago e não compro mais nada ao resto da vida Eu não acredito que eu fiz isto putz Por que é que eu lhe dei o copo a quebra? O que é que és? Tenho, tenho dinheiro Tem uma casa azul que você pode querer Sim E vais me vender pelo que? Por quanto? A gente vai entrar na negociação Ao menos o brain está sempre a receber Ele tem isso em vantagem não Cala tu vem aqui Mas eu quero dois Ah mano Eu nunca mais quero ver o caso à minha frente putz Ainda por cima essa era minha Essa era minha É, já não é Já não conta Se quiser negociar É aí Olha Vou jogar aqui JV Está cheio mano De propriedades JV Está explodido de propriedades mesmo Mais ou menos Mais ou menos Vou pôr uma carta aqui Avanço para a Copacabana Olha Ah mano eu acabei de vender o Copacabana Eu não acredito nisto JV Só porque eu vendi mano Só porque eu vendi o jogo Quero Quero logo Estás a ver o que Nick? Não eu não disse nada Não é necessário a vossa Olha Presta atenção Olha Eu vou te dar essa daqui Não Que para você é perfeito Claro é perfeito Não vais me dar a azul As três cores Vais me dar a azul As três cores Aí eu queria essa daqui Deixa eu pegar essa daqui E essa daqui Ah coitado 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 Eu estou vendo justo isso aqui Coitado Eu também acho que está justo Eu também acho que está justo Eu vou ser sincero Calma calma Assim eu não vou pagar esse orçamento não Está meio caro para mim Espera aí Vai dá sen Dá senzinha Dá senzinha Não Não vale a pena Já viste a carta Não Oh Brian Mas agora está muito justo assim mano Não A falar a sério Não está Porque tu vais completar as cores Tens muito dinheiro E vais meter hotéis nessa porcaria É Daí vai ficar mais caro Não mas são as piores casas mano São as primeiras Não dá nada Literalmente Mas é que ninguém Se ninguém tem hotéis E tu tens Se caímos já e morremos Pois Mas não vai dar nada Não vai dar bosta nenhuma De dinheiro Vai vai Não vai não vai Vai dar muito mano Mano Eu dou-te Por esta Por esta A sua vida Calma Pois vou ter que dar Vou ter que dar a minha vida Vou ter que dar a minha vida mesmo Não dinheiro eu não quero dinheiro Não quero dinheiro Quero propriedade eu quero terra Não queres dinheiro? Não queres dinheiro? Não Como é que eu faço para ir logo rápido? Isto não está a dar Tens que continuar com a seta Com a seta do teclado Ah ok Sim sim ok Ah sim eu não quero dinheiro Mas eu acho que o dinheiro estava Queres Sim tu queres Tu queres dinheiro Tu queres dinheiro Tu queres dinheiro Assim O que achas? O que achas? O que achas? Está na tua mão Está na tua mão Eu não me quero intermeter Mas já intermetendo Acho que essa proposta não é boa Para o JTV Claro que é Claro que é Se você olhar Você não salvou o dinheiro ali Salvou o dinheiro não salvou Queres quinhentinha? Queres quinhentinha? Pois já O teu dinheiro não está salvo Não está salvo bro Não está salvo Este dá enter E eu também não percebo nada disso Eu vou me espalhar aí Na negociação Não não é fácil Qualquer coisa explicamos Não 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 Qualquer coisa explicamos Não 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 Está vendo? Tem que clicar Entendeu? Agora está ao valor da negociação Para você está maravilhoso Para mim está meio Deixa eu ver Vai quinhentinha então Eu acho que está perfeito mano Quinhentos Que é mais caro que aquela Mano Eu acho que para o JTV isso está horrível Mano O quinhentos é mais caro que a azul Tu tens a noção De que vais completar duas cores Cássio Olha o valor total Olha o valor total Vais destruir Não mas é a coisa Essas casas não valem nada Esses hotéis Não vai dar quase dinheiro nenhum E eu já passei duzentos Do valor total do JTV Oh Brian Brian JV A azul escura É a mais cara do jogo Mas não interessa Porque não tenho os hotéis para essa Mas vais ter dinheiro para pôr Não vou Claro que não vou Concele a Brian por favor O que é isso? JV Já passei duzentos mil Da tua proposta Do valor total Vou te dar uma das casas Que tu já tens Vais ter duas laranjas Sim E tens dinheiro E tens mais dinheiro Não Aqui estou jogado Você vai aceitar? Eu vou aceitar Eu vou aceitar como está Assim É isso É isso É isso Pronto Nossa Não 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 Tudo bem Tudo bem Tá com muito dinheiro ao JV Meu Deus do céu Eu não acredito Põe dinheiro Estás com bastante dinheiro E estás com duas das laranjas A cena é essa É Vai da Applecast E não há mais ninguém com laranja põe não? E vai pegar Mora E casa já caiu nela Olha isso Sério? Aí Aí já Uh Lindo Isto foi um desastre JV Não JV Não JV Não JV Que não mano Tá mais que bom para ele Tá mais do que bom o que Abrae? Foi horrível essa jogada Foi horrível Para mim não está muito bom agora Para mim é bom no futuro Nossa Claro No futuro é mesmo Ainda mais com dinheiro Oh Ainda é bom agora Aí está Aí está Vamos embora Tens três Já tens três Já 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 Três Vamos embora Eu tenho o que? Eu tenho a água né? Não tem nada a ver com aquilo Ai meu Deus do céu mano Não sei Vai dar bom Vai dar bom Isto vai ser um desastre Tem aqui uma vermelhinha Ocasio Já vamos negociar isso Já vamos negociar Vamos negociar Quer dizer mais para a frente Que eu agora Estou assustado agora O JV Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho a casa que tu querias Ou não é? Verdade Ou não é? Podia negociar aí né? Já vemos Já vemos Já vemos Já vemos Se eu morri ou não Morri ok Estou bem É pagar ao Brian Não? É a ti Eu mesmo Eu tenho uma boa negociação O JV E tu vais gostar E tu vais gostar É bom né? Porque na última assim Não sai muito bem né? Aham Tá clica então Eu vou pegar Se gostar de que? Isso Eu quero a tua verde Deixa eu ver aqui Eu quero a tua verde A minha verde é cara Não é Brian? Mas tu já tens duas laranjas Só te falta a que eu tenho Já vais poder pôr hotéis E essa carta é boa Pode complementar E essa carta é muito boa Pode complementar Pode complementar Como quanto? Não Você vai ter que dar muito dinheiro aí Não Muito não Atenção Ó Casio Pode ficar calado Eu estou a falar aqui com o meu cliente Não Eu estou a ajudar o meu amigo JV Não JV Isso já é muito Pronto Olha aqui ó Se você olhar dessa forma Não Olhar dessa forma Olha tudo a forma boa Tu vais ter 3 casas da mesma cor Vais poder pôr hotéis 3 casas baratas Você vai ganhar uma casa muito cara Que casas baratas mano O verde é muito caro Assim já está melhor Assim já está melhor Assim já está melhor Entendeu? É tipo o verde Tem que passar pelas Essas casas aí azuis Não são baratas É Mano Eu só vou pegar meus terrenos baratinhos aqui Fazer um McDonald's tranquilo McDonald's Por? Eu não sei Mas 50 até topo Não topo Topo Não topo mais Está difícil topar Por 150 Tá mas daí 150 Vais ter a casa que tu precisas Se não for isso eu não dou Não Tranquilo 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 Dá para ir Ok Oh meu Deus Oh meu Deus JV vai ser tramado Estamos lixados Não estamos lixados Com o JV e com o Brain Com o JV e com o Brain Nós estamos lixados Agora posso fazer hotel ou não Não é só depois Só quando cai na casa Sim sim Vais poder fazer hotéis agora Não 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 Na tua jogada tu podes pôr hotéis Não precisas cair lá Como tinha pensado nisso Não podias Não podes Não precisas cair lá Não tinha pensado nisso Bora bora Paga Será que há casas que ainda dá para comprar? Porque eu não tenho nada Já dá Algumas que ainda dá Oh Ganhaste salário Não acredito Eu não acredito nisto Ficas falando No meio das nossas conversas Está aí Vai pagando Meu Deus do céu Está aí a taxa por te inserir Está aí a taxa por te meteres nos negócios Meu Deus do céu Bora bora É Brian Como está a dar o enter Ah ok ok Meu Deus Já está Alguém começa a negociar Caso abre a porta Olá É logo É logo É logo Vocês estão a negociar Eu não vou comprar nada Mas posso meter o dedinho Sobra Boa Nicky Isso mesmo 18 Oh Nicky é só 18 É não é 12 É 12 Oh meu Deus do céu É 12 Nick Olha o meu dinheiro Espera eu estou pobre Não vais dar uma esmolinha ao pobre Estás pobríssimo Não vais dar uma esmolinha ao pobre Não vais dar uma esmolinha ao pobre Meu Deus do céu Vai clica enter Oi Oh meu Deus Que isso Espera enganei-me Voltar Informação Informação F4 F4 Mapa Meu Deus Espera Espera Vai 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 Ui 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 uia Paga mas é a mim oh brain Cala-te Ah mano queres ver que é a ti mesmo? É a ti não é? É mesmo a mim É mesmo Não não é para comprar Uh lindo Lindo que eu tenho Lindo que eu tenho uma das cartas do Nicky Uh Não compro mais nada também Não compro mais nada também Também não compro mais nada Sempre fomos amigos brain Sim sim sempre Sempre Sim Como é que faz para aumentar? Fica na laranja certo? É a laranja É a laranja E qual a laranja? Você quer laranja? É é é é é É a seta para cima É a opção A seta para cima É o botão É o botão É esse Eia mano Meu Deus do céu 70 se caires ali 70 70? Isso é porque ele está só a pôr a primeira casa Ele vai por mais Sim Ai mãe Bota mais? Olha Olha Oh JB não te esqueces que eu sempre fico cheio de dinheiro Não então vai pagar a obra aqui Olha isso Acabou Eu não consigo botar mais Dá botar mais? Não Dá essa ai Ô Nicky cala-te Valeu nem equivalente Nada Nada Grία Pronto Eu acho que foi né pessoal Foi 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 não já tava Já tava 600 Se eu caia Se eu caia eu vou embora Se eu caia eu vou embora só Ô ô ô ô JV JV lagi Já chega JV Já deu já deu Já deu Já deu Já deu Obrigado obrigado já deu Já tava bom Já tava bom antes de de começares Foi mal pessoal, foi mal Ai, a mana ainda vai duplo Não, é prisão, é prisão, vai preso Prisão? Não é pra mim Ai pro Brian Ainda bem que eu não gastei muito bom naquela hora Não é, né Ai Meu Deus do céu, ainda vai chegar outra vez Oh God Ah, esqueci aquele aluno da rua Não foi É, esta rua é dele Não é não, ah pois é É assim, lindo Nem ele sabe, tanta rua É, não sei já Ok, ok Não, eu tenho que ganhar bastante Eu tenho que ganhar bastante pra quando cair na tua casa poder pagar Se não Opa Se nada ai eu vi energia negativa nele Se mexeu ali Por favor É, mano, não pode ser Não pode ser verdade Ah pô, é baratinho aqui a companhia elétrica Baratinho Paga a luz O JB tava a precisar de dinheiro Não há sorte nenhuma Não há sorte nenhuma Não é que querem não falar nada Mas eu queria ir preso Eu também, eu também quero ir preso Eu agora eu quero ir preso 5 Ok É, não dá pra comprar nada, né? Hum, dá Ainda há uma ou duas 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 O Bryanzão, olha aí a jogada A jogada A casa dele É a minha casa? Boa Lindo Ai, é a minha casa? É Essa é a tua Top, ainda bem Olá, JB Tranquilo, tranquilo Tranquilo no mamilo Passar O mamilo? Derruba ele Eu que acaso devia ter feito já Os meus updates também aí Porque eu vou começar a pagar muito Oi Oi Pois vamos, vamos, vamos Não, que é isso Temos que dar upgrade nas nossas? Olha aí, 200 Deu pagatinho Sim Oi, oi Lindo Grande, JB Grande Tá a pagar em grande É agora É a rua da amizade aí, Cássio Vamos Vamos 4, 6 ou 7 Essa rua é só o JB Oi, oi Não pode ser Não pode ser Acho que não cai, não cai, não cai lá Ai, cai sim Ai, não cai, não Yes Vai contar Ai, meu Deus Sai da rua Sai da rua do desastre Meu Deus Sai da rua do desastre Eu estou com medo dessa rua agora Estacionaste só Estacionou Estacionou Oh, Nicky Ah? Acho que ele nunca mais joga Eu só tenho dinheiro para te dar Tu gostavas de negociar essa vermelha? Vender a vermelha A paz, ainda não Ainda é cedo Essa vermelha ainda tem que aguentá-la um boquadinho Ela ainda está a dar viagem Agora, Nicky Sua vez, hein Sua vez Seu momento, olha Espera aí, espera aí 5, 7 ou 8, eu acho Mano, impressionante que ninguém caiu Há várias casas que ninguém caiu, mano Ya Ainda Ah, é agora Nicky, fiz a boa Tá complicado, mano Eu queria muito cair numa delas Sai, sai Sai, sai Como? O que? Vou pagar? Não Passou, né? Eia, mano Que foi? Ah, mesmo no fim Eia Eia, 750 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não dá para negociar isso? Paga E E depois negocia E está negociado E está negociado Oh, meu Deus do céu 750 150 Oh, Nicky, vou-te voltar a fazer a mesma pergunta Queres negociar e eu adotar algum dinheiro? Calhar agora negociamos ali a vermelha, mano Então vá, mete negociar Oh, Nicky Espera aí, espera aí Mas eu precisava de negociar primeiro a preta, meu É, eu preciso é da preta Queres negociar essa preta com o Bray? Ah, então? Mas para a preta tu vais ter que ter dinheiro Ya, vais ter que ter dinheirinho Oh, Nicky E o Bray não tem dinheiro Oh, se quiseres a preta Nicky, se quiseres a preta Mas eu também não tenho dinheiro, pessoal Nicky Nicky, se quiseres a preta pela vermelha Não, não faças isso Se quiseres a preta pela vermelha e tens todas as pretas Pois, garantia as pretas Tens todas as pretas garantidas Mas ouve, garantias as pretas Mas eu ainda vou receber dinheirinho Mas isso é uma jogada podre da parte dele Porque ele só quer a vermelha para me lixar, mano Mas se deres a... Oh, Nicky Se deres a vermelha ao caso Ele vai te lixar, Nicky E tu não podes fazer casas Nem nada de género aí, mano Corre, corre Mas pode ganhar muito dinheiro Espera, eu vou pular, eu vou pular para já Ok Ok, pensa, pensa, pensa Vamo, vamo, vamo Eu vou-te dar dinheiro para tu sobreviveres Nas próximas rodas Eu vou-te dar as casas que tu queres para receber dinheiro Eu vou receber aí de vocês, de certeza Mas eu vou cair na rua certa ali, pessoal Oh meu deus 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 Olha aí o Nicky Oh, quatro É quatro Já estou a dar dinheiro, Nicky Oh meu deus Ah, meu deus Ok, pessoal, vamo lá O quê? Gerenciar a propriedade, pessoal Vamo lá Não É, não Já estou a ver Oh, já estou a ver Não faças isso Vais rebentar Vais rebentar tudo Fala Ah, não Ah, mano Pronto Tinhas que falar também, é o cara O quê? Eu só disse boa Então O que é isso e mim eu aqui? Não posso, não? Não, não podes Não podes Eu não vou clicar não Não, clica, clica, clica Clica, clica Não, não, não Sim, sim, sim Sim, clica lá, clica Clica Meu deus Se alguém cai ali, foi já Menos o caso Eu acho que o caso eu consigo pagar Não, eu consigo, consigo Ai não, é tipo mil, nem? Opa, fogo Ai não, não sou eu pagar, boa Descansa que já lhe das outra vez Já lhe das esse dinheiro outra vez Ou não, ainda falta Como é que é, Nicky? Já pensaste o que é isso? Manda aí, manda aí, então Pá, por quinhentos fazes isso, pronto Então, pronto Quinhentos? Quinhentos? Tem do nada, né? O meio milhão e te fecha Eu tenho, eu tenho o primeiro que jogar Senão não me deixa Não, não, tenho que jogar antes Nicky, tens a certeza que eu acho que é a preta? Ah? Tens a certeza que eu acho que é a preta? Eu vou querer a... Vais querer a preta? Mas vais lhe dar a vermelha Que era a que eu queria Não! Mas eu preciso de dinheiro Vais lhe dar a vermelha Que era a que eu queria Ok, ok Mas porquê que tu queres a vermelha? Porque eu quero a vermelha Pois Eu quero a vermelha só para me lixar Já viste qual é a vermelha? Vais lá qual é a vermelha Já viste qual é a vermelha? Vais lá qual é a vermelha A minha vermelha? Aham Mas como é que eu vejo as minhas propriedades aqui? Não consigo, né? Já vejo Agora estás a vê-las Agora estás a vê-las aí Tens a vermelha Tens a castanha E tens as três pretas Sim, mas não consigo abrir aqui nada, né? Não, não Olha, olha Já está a parar esse caso Eu ouvi dizer que era 500 Eu ouvi dizer que era 500 E se não deres a carta a menos Oh meu Deus Ele disse Ele disse 500 Eu estou ali a pôr 450 Para ser tipo Nem para ti, nem para mim Pronto Então pode ser Isso e uma rosa E fica fã Mas as rosas Eu preciso de Olha, vês? Claro Vês? Olha o que ele quer fazer Vai comprar rosa depois Pronto É assim Mano Ele vai ter Ele vai ter três propriedades É, é isto que tu me propores Niki 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 Mas Niki o que? Tu tens três Três casas básicas Meus Deus do céu Niki Meu Deus do céu Niki Eu vou querer uma rosinha Vou querer Tenho de ter mais uma casa O rosa não te consigo dar O caso é lixado Não Eu sou lixado Olha quem vos fala O caso é lixado no Monopoly É que eu preciso mais da preta O caso é Pois é isso Com esse dinheiro Tu consegues comprar a preta Mas o Bryan Pois não me vende Claro Aí não vendo Não vou vender mesmo Não negocio Não nego vende agora Pois Não sei Não sei Vá, 500 então 500 e não se fala mais nisso Ah Ô Niki Sabe onde o Bryan mora? Chega lá Vá mete tu Põe lá Contra a proposta Proposta Vem lá 500 vá Pode ser 475 Nem para dir nem para mim 500 Niki E eu não defendo a carta Já te avisei Anda lá Anda lá Niki Lá Eu já disse Perdeste a oportunidade E desta ocasi Uma oportunidade Vá 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 Vou dar uma carta Ei a puta no acredito Vá 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 Tá negociar Vá Vá Não Vou ser um drabão Vou meter-te aqui os 480 Vá Vá Entra Era Era clicar no enter Tinhas que clicar no enter Vamos embora Bora Tens que aceitar Achas uma boa Ou JV? É o preço de dinheiro. Por que ele precisa de dinheiro? Porque ele vai passar na minha rua. Exatamente. Se ele não tiver dinheiro, eu vou pagar as casas lá. Ele vai negociar com o banco, que é pior. Exatamente. Ok. Então recomenda de dinheiro, senão o banco vai negociar com você. Agora é Stunic, vai. Olha, se você entrar por um, tem que tirar, né? Tira um e o zero aí, porra. Tira um e o zero. Duplo, duplo. Aí é um. Que isso? Três. Devolveu o dinheiro. Para quê? Negociou. Oh meu deus. Mas também é um pouquinho. É um pouquinho. É um pouquinho, mas já vais ver o que acontece. É um pouquinho. O caso ia pôr hotéis agora. Não tem dinheiro para pôr hotéis. Não, não, não. Não, não, não. Ei, espera aí. Eu não podia ter... Ei, eu podia ter dado upgrade, meu. Queria ter dado já. Oh meu, esqueci. Dar upgrade no quê? Upgrade em quê, mano? Nas casas ou não posso ainda? Não, não podes. Não tens nada completo. Ah, preciso ter mesmo a outra preta? Sim. Não, mas é que as pretas não dá para pôr casa, mano. São... São comboios. Mas ficas é a receber mais porque tem em todo lado. Recebes é 200 em cada comboio. Olha isso. 200. Tu agora estás a receber 100. Se tiveres o quarto número de 200. Vamos lá, Brian. É agora, hein, Brian. Agora. É Rua da Vitória. Rua da Vitória nada. Rua da Vitória já foi. Rua da Vitória nada. Rua da Vitória. Rua da Vitória. Rua da Vitória. Rua da Vitória nada. Rua da Vitória. Olha a sorte. Olha a sorte deste gajo. Rua da Vitória. É isso. Gasta o dinheiro que é para depois caires nas casas do JV e levás facada. Lá. Lá é o lugar. Sabes que se... Sabes que se... Se eu... Se eu gastasse ou não eu ia... Falser Mérsica. Isso lá. Que caralho. Se eu gastasse ou não. E agora eu tenho uma das tuas cartas. Hehehe. Não importa. Podes... Posso ficar? Posso ficar com ela? Sim. É melhor o quê? Eu peco o dinheiro ou não acontece? Ah... Clica. Clica para ver. Só para ver. Não. Eu não vou clicar não. Estou com medo. Aqui eu pago 50. Aqui eu venho 50. Eu não sei. Volta. Meu Deus do céu. Tem... Ai a puto. Tem o hotel máximo. GG hotel. Esquece. Meu Deus do céu. Perdeis. Eu fiz merda. Clica lá. Clica lá no control. Para voltares. Para resolves disso. É no control para resolver. Fufu. Quem cai ai? Fufu. É isso. Entendi. Entendi. Boa pessoa. É verdade. É um win. Vai Cássio. Paga Cássio. Paga Cássio. Era a taxa que eu queria dar bocado. Veio agora. Realmente. Entra. O que é que tu queres ver aqui pela pretinha? Diz lá. Mano. Hum. Só tenho uma laranja e dinheiro. Só tens laranja? Laranja é castanha. Castanha sim. Ah então... Espera. Essa castanha é cara? Não. É daquelas baratas. É das baratas. É das baratas. Pois. Então só vais querer dinheiro né? Ah podes me dar a castanha e dinheiro. Mas depende do dinheiro. É pior depende. Que isso com hotel é agressivo também. Podes me dar a castanha ou dinheiro. Mas isto aqui dá para dar upgrade sim ou não? Não. Não dá não. Não. Está ali olha. Com quatro estações. Com quatro. Se tiveres as quatro estações tens a cena. De receber 200 em cada. Então tu queres o que Brain? Ou ainda não queres? Mano. Eu quero a castanha e dinheiro. Mas agora depende do dinheiro que me quiseres dar. Nossa. Ah. Vais receber 200. Eu dou-te... 300. Mais essa. 300. É bom. É bom. Não é bom JV? Mano. Pronto. Diz lá JV. Não. Não. Ah sei lá. Eu guardava um pouco de dinheiro para agora. É? Minha visão de JV aqui é guardar dinheiro. Olha. Salvou-te. Salvou-te. Não. Mas dá para negociar depois. Ainda dá para negociar sim. Ah ok. Agora você vai pelo menos pagar um pouquinho ao caso. Pagar ao caso. Ai caroças mano. Ah mudou. Passou. A final passou. Não. Mas o Brian importa também. Mas o Brian vai pagar. É agora. O Brian agora vai cair de rabo. Não é? O Brian agora vai jogar. O Brian já viste essa rua. O Brian já viste essa rua. Já vi. O Sérgio Papao. Já vi. Já vi. Já vi essa rua. Já vi essa rua. Capou. Mas o Brian também está com muita propriedade mesmo. Pois está. Pois está. Pois está. Estou. Mas não me faltam coisas. Eu preciso fazer dinheiro de alguma forma, senão vou herder. Olha, mas eu juro que tenho mais dinheiro agora. Quer dizer, o JV também. Sim, mas essas verdes do JV limpam-te rápido. Olha isso, olha isso, olha isso, meu Deus. Bugou, tá bugando? Já está a bugar o jogo, meu. Bugou, bugou o jogo. Bugou, bugou o jogo. Bugou aqui enquanto a bancária, gente. Que lixado. Já bugou, já nem vejo números aqui. Já não tenho números na conta. Não, não, não. Ah, está a ver. Para ti, já é o quê? Eu já te devolvo quando caí na tua. Ai, meu Deus do céu. Quatro. Vai, casa. Olha, olha, olha. Olha, olha. Cinquentão, né? 100, 100. Uh, lindo. Poxa, senão. Que bonito. Espera aí, nessa preta também não serve de nada, mano. Vai, vamos lá. Bora. Vai, negocia lá com... 250 e não serve de nada. Não. 250 não. Tinhas posto 300 e eu não gostei dos 300, então. O quê? Eu não gostei dos 300, é verdade. Mano, mas 300 por uma propriedade que não serve para nada, mano. Não, uma propriedade que ele vai cair, que ele tem 4 em cada posição. Se cair, recebe 200. E o que é que... E o que é que tem? Tu tens que completar, mas... Mas tu achas que tu tens. Tu tens de pensar em ti, não é em lixar os outros. Eu não estou a pensar em lixar. Eu estou a pensar que eu me posso lixar também. Olha o dinheiro. Tu não vais ter dinheiro para cair aí nessas verdes do JB. Eu também me posso lixar. Então, mas... De qualquer... De qualquer das formas, se tu me deres... De qualquer das formas, se tu me deres 250, eu não vou ter dinheiro. Vais, vai. Não vou. Vais ter dinheiro para pôr casas, mano. Niki, é assim. Dás-me. A... A castanha? Como era? Então, doutor, a castanha e 100. Não. E 300. É, porra. Não. É roubalheira, mano. Mano, era o que tínhamos a falar. Estás a descer agora... Estás a descer o valor agora, mano. Era o que tínhamos a falar no princípio. Não, ele não aceitou. Não aceitou, mas era o que estávamos a falar para quase aceitar. Mas entretanto... Não vais aceitar? Já não vai dar. Já não vai dar. Joga lá, joga lá. Joga lá, joga lá. Joga lá, joga lá. Mudou, mudou. Deu o patch. Deu o patch. Olha, ao menos é para mim. Bora, Bryinson. Mas aí foi... Aí foi... Ah. Foi para ele. É para ele. Ai, caraças. Bora, JTV. Não, tranquilo. Vamos lá. Foi, para ti está de bom. Oito. Ninguém tem oito, né? Que legal. Não sei. É o sete. Na verdade o sete é... É para comprar. Não pode ser. Espera aí, mas não tenho muito não. Espera aí. Mas o Bryon vai querer. Ah, não, não, não. F***. 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 Juntem dinheiro aí. Tá. Vou chorar. Por quinhentos, por quinhentos hein Brian, eu vou me dar de um único Fiquei inactivo no jogo O que? Você ficou inactivo por muito tempo? Não, mas mexe-te, mas mexe-te Tentei mexer o rato ou assim Estou mexendo Bugou aqui esta informação, acho que eu Olha, recebeste 100, Niki És tu agora, agora deve aparecer Estou a jogar né? Sim Está a dar? Já está a dar, desapareceu aquilo Vamos embora Ei, não me digas que vou lá para as verdes Não, não, ainda não É laranjas, é laranjas É laranjas, mas ainda falta, ainda falta Olha, caí isto Ei, dinheiro que ainda é minha Está tudo a receber dinheirinho Está tudo a receber dinheirinho Isto aqui não posso fazer nada mesmo Não, não, não Não, não Não podes fazer nada E a laranja? Também nada pois Não, não, não dá, não dá Sei que sei que Oh my god Onde? Não Não Clica no voltar Deus Entra né? Só entra, é só entra Isso Mano E aí Bran, comprar o verdinho lá é meio milhão Não, 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 ainda não Ainda não Ainda não, deixa tá Brian Temos que negociar Temos que negociar, Brian Eu já te disse o que eu queria Eu já te disse o que eu queria Vais entregar as casas todas Eu já te disse o que eu queria Ela vai vir para mim de alguma forma Sim, sim, claro Tenho que ir Seguinte, Brian, está na hora da negociação Não, ainda não está Não, ainda não está Não, ainda estou tranquilo Não, vai ter um momento Sim, um momento vai Deixe Deixa Você gostaria de me dar a branca E a preta É Pela verde Calma, 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 calma Eu acho que isso tem um Um propósito E aí? Mano, mas não Mas isso vai Ai, mano, mas isso Negociação aqui não tem dinheiro É apenas de lugares Você me daria essa daqui Pessoal, o que é que eu faço? Pessoal Essa aqui A ti eu não te ajudo Sim, essa aqui Sabes que eu não estava a falar contigo Estava a falar com os inscritos Essa aqui Sim Mais um dólar, né? Mais um dólar Mais um dólar Dois dólar Dois dólar Dois dólar Eu aceito Bora Ah, então não quero Então não quero Agora tens de dar cinquenta para eu aceitar Agora tens de dar cinquenta para eu aceitar Não queres dar cinquenta? Olha ali o valor total Olha ali o valor total Olha ali o valor total Não tenho dinheiro Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho 49 aqui Ah, tu não me queres dar só quinze? Não me queres dar só quinze? Para ficar o teu número certinho Meu Deus do céu Tipo assim, olha Tipo assim Tipo assim Como é que é? Assim Assim, quinzinha Pronto Assim Tá-se bem Ok, deixa eu começar tudo certo aqui Só sei, então Essa estação, eu preciso dessa estação Não, meu Deus Olha aí, você pode conseguir Pode ter que jogar É verdade É verdade Agora Nick Ah, já Já vai negociar logo Está logo aí Já quer a laranja Não é? Daí você que quer a preta, não é? Eu quero a preta E ele vai querer dinheiro Claramente Por essa aqui E... Ah, você já está a ganhar muito, JTV Estamos negociando Ai, meu Deus Já estás a receber 100 Ai... 300 Era o que eu pedi E tu não me deste a mim, Nicky Era o que eu pedi E tu não me deste a mim, Nicky Calma, eu não aceitei ainda Ele não aceitou Ele não aceitou E você que sabe aí Você vai negociar Vamos lá Eu acho que não sei é fazer isso Espera aí Eu quero diminuir esse valor Tens que ir Tens que clicar com o rato Tens que clicar com o rato Clica com o rato Do teu lado É, esse para mim está um mil também Não, não O deste lado não Não, não Não quero Mas é o deste Pronto Eu acho que vale acontecer Eu acho que isto vale pelo menos uns... 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 Acho que vale Foi bem específico Foi bem específico Foi bem específico Acho específico Pode ser? Posso mandar aí? Pode tentar Pode tentar Oh, bugou, bugou, mano Bugou, mas... Tens que dar Enter Tens que dar Enter Não é Space Ah, aceito, ah, roubo Brincadeira Oh, my God Eu não sei negociar aqui Tira aí o 12 Tira o 12 Dá espaço Isso Não é Space, é Enter Ah... Hoje eu dei espaço O problema foi eu Deixa não dar espaço É... Agora tens que ir com o rato isso 20 e 60 Ah, e era quantos em quem me dá? É 20 e 72 É 20 e 72 É 20 e 72 Não, não, não Ei, ei Não era esse o valor Não, não Não era não É... 20 e quanto? 262 Boa, boa, boa É isso mesmo Boa, boa Mantenha aqui a negociação justa aqui, né? Justíssima 322 Todo mundo vai ganhando 322 Dinheiro e praça Então os dois com quase o mesmo dinheiro Vai Kazi Bora Kazi Kazi vai fazer dinheiro pra mim agora Que Kazi é meu amigão aí, oh Não, não quero Não quero Quase, quase Sua hora vai chegar Vai fazer pra mim E eu vou pra lá É pouquinho É pouquinho É pouquinho, não é nada A rua tá chegando A rua tá chegando Eu tô nervoso A rua dá amargura A rua dá amargura Memo É que não vale a pena É que não vale a pena Não sei nem o que fazer já A gente se cai ali já ardeu Pois Não temos dinheiro Vai só vim de lá Tandias aí Não é só vim Azula Azula Pro Kazi Pro Kazi Pro Kazi Ao menos não vá à cadeia Eu prefiro pagar do que ir à cadeia Não, mas à cadeia você não vai pra cá Porquê que o Kazi já está a rezar lá longe? Ah não? Não sei Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Olha, olha Minha vez Perdoa os pecados do Braille Ai eu não fiz o tempo de Braille Isso Perdoem-me Perdoem-me Boa Braille Boa Perdoem-me Não tens updates pra fazer Niki Nem precisa Nem precisa Tenho, tenho Como não tens Não tens, isso já tá upado Já tens as quatro cartas mano Mas tens que fazer lá na mesma Não, não, não consigo fazer nada Niki Ah não? Logo eu tenho que pagar Ah É o programa automático Ele só toma mais caras do Zal Sim, sim Ganhas logo os 200 que irem lá Ai vai lá pra longe Pra longe Pra onde? Aí na minha casa Boa Já tá, já tá Vou com a casa Tenso Ih, está a casa agora hein Olha a casa vai falir A casa vai falir agora Atenção Piro alto Kazi Não quero Isso, meu herói Isso, meu herói Isso Espera aí Esse número aí é próximo Meu Deus Meu Deus OI 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 Mentira Graças a Deus Passou tudo Mentira Meu Deus Eu não acredito A reza do Kazi Funcionou Olha Não precisa pagar Tá vendo? Mostra ali ó 200 Não, não, não Não, não Tira, tira Tira, paga isso Obrigado Ave Maria Obrigado Pai Nosso Meu Deus Não acredito Esse menu é muito horrível Eu juro Esse menu é muito horrível Esse menu é muito horrível GG Você não consegue ocupar Só você me jogar o rodadado mesmo Para pagar dinheiro para mim Claramente aqui Olha aí Isso vai acontecer Não, passei Passei Meu Deus Caraca, escapei muito de boa agora Fundo Eu estou com muito medo de chegar aí Eu não quero Não, esta rua é horrível É, é Dá uma Quase tenho um ataque cardíaco Só de estar aí É um bocadinho para mim É um bocadinho para mim agora É, 36 é na boa É, é tranquilo ainda É tranquilo Mas comparando com aquela rua, não é? É, é Ele já começa a ocupar isso Mas não tem dinheiro? Não, não Agora é seu momento Brian Só vê isso Que momento mano Três Isso mesmo Boa Nossa, pegou um lugar Não tem ninguém? Está visitando só É prisão É isso, fica aí Posso ficar aqui? Pode visitar só uma vez Eu queria ficar Estou com muito medo pessoal Mede do que? Mede do que? Ah, não dá poupares mais nada ou dá? Não? Não Não dá, não dá Tem um branco aqui Não dá O branco não dá O branco já está mano Isso é cartas especiais Ah, tá bem É tipo o preço Agora o que acontece Os dois brancos agora é Se o dado É o valor do dado É o valor do dado Vezes dez Porque tens as duas Muito mal Entendi Legal, legal Vamos Oito É um número bom É um número do caso É um número do caso Ah não É um número do caso Bem bem É um número do caso É um número do caso Eu vou ter que pegar aí Umas propriedades de alguma cor Então se essa preta não vai dar nada Não, dá sim Dá 200 mil Dá 200 mil Eu vou caírem nelas Não Ok Ok Custa isso? Olha, queres ver? Não consigo Dá, dá, consegue sim, tem que acreditá-lo Já era pro grego, né? Não, não, melhor não Ah ok, melhor não Eu só posso lançar mesmo, né? É, sim Negociar também Negociar também Deixa eu ver onde é que eu caio Nossa Tadeia Ah pá, é sério? Pelo lado positivo, só fez-te pagar É Ah pá, mas nunca compro nada, meu Pá, mas também não tens muita coisa para comprar Pois? Espera a galera ficar sem dinheiro, daí tu estará cá dentro, entendeu? Já negocias com o pessoal Negocias Você quer me pagar um aluguel? Não, JV não, eu não pago nada Sinceramente, eu não gostei dos teus hotéis Ó Nico Neste momento não te compensa nada saires da cadeia Ou seja, não pagues Atira só os dados É minha ou do Cássio? É minha, é minha, é minha, é minha, lindo Lindo Porque se eu sair e calha mal ali Exatamente, exatamente Atira só os dados É o quê? Duplo Deixa o JV, é mano, é muito cagado nesse Ah, é mesmo Isso Isso Boa 609 Opa Cinco o quê? Cinco Cinco é para comprar Carta da sorte Avança até a estação metro mais próxima Boa, boa Olha, boa Duzentão para o Niki Duzentão, obrigado Não perdeu, não perdeu nada Oi, oi Quatrocentos Quatrocentos? Como assim? Quatrocentos Meu Deus Olha o duplo Duplo, não sei se é bom Pois, também não sei não Olha para mim Obrigado mais duzentos Meu Deus, o Niki ficou rico do nada O Niki ficou rico do nada O Niki ficou rico na cadeia Fiquei rico na cadeia Ah pois é Eu também quero ir para a cadeia, que cadeia é essa? Que esquemas é que estás a fazer ai dentro Niki? Estou já aqui a fazer negócios ilícitos O Cásio foi embora O Cásio O Cásio desistiu Cásio, mexe as pernas Cásio Cásio, temos de negociar Cásio Não, o Cásio Aí voltou, o Cásio desistiu Não acredito, isso vai para a prisão Isso, isso, isso Vai para a prisão? Não pode ser Ganha salário e pagas mais tudo Isto não é normal Mano, eu vou ficar milionário Meu Deus Como assim, tens o dinheiro do inicio do jogo Tens boas propriedades ainda Tens o dinheiro do inicio do jogo Cuidado Cásio Cuidado, você vai cair Caiu na dele Acabaste em casa boa Fosca Agora, o que é que eu vou fazer aqui Paga ai E joga Pega o dinheiro Não, não, vou manter Mantei igual Não faço Ok, só não faz nada, né? É Mas agora o Brian vai cair na minha casa ali Não vou, não vou Não vou Não vou Eu não vou cair Já caiu, já 5 caiu E ai Brian, vai me dar o que? E ai Brian, vai me dar o que? E ai Brian, vai começar o que agora? Eu não acredito E ai Brian, esse um milhão ai Mano do céu Mano do céu Mano do céu E agora vais ficar sem casas basicamente E ai Brian, me vende o verde? Não Vende ai Pois, eu nem sei o que é que eu vou fazer Mas vou ter que fazer alguma coisa Quanto é que me dá seu hipotecar esta casa? Mete uma rosa ai a venda Quanto é que? Não me dá nada Casio Ah, mas não vai dar Não vai dar dinheiro nenhum Não vai dar dinheiro nenhum Não? Não Se eu hipotecar a casa rosa Dá-me 50 Vai ter que negociar com casa Dá para negociar com casa Dá sim Agora vai negociar Não consegues negociar Agora o que tu podes fazer é Se tu podes negociar antes de coisar Negocia com o Nicky Que o Nicky tem muito dinheiro E pode te comprar propriedades Agora você vai negociar em posição de defesa Que o Nicky vai ter dinheiro O Nicky pode pagar o teu valor Agora dependes de mim Exatamente O Nicky agora pode pagar o teu valor Mas tens que lhe dar o dinheiro Quiseste ser lixado Isto no mundo dos negócios Nunca podes lixar os outros Que eles depois voltam Ah pois Ai O que? Declaraste falência O que? Acabou a partida Acabou a partida Mentir cliquei errado Acabou a partida 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 Não não O JV tem todas as propriedades do dinheiro Não acredito Como é que eu fiz isto? Tu deste-lhe tudo mano Em vez de negociar Ebrai Foi sem querer Eu estava a tentar Ah mano Não Não Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito nisto Eu não acredito que isto aconteceu E agora vai para a prisão Eu não acredito que isto Oh meu Deus Você ficou suspenso Ah você ficou ausente por muito tempo? Pois não fizeste nada Ficaste só Mas eu estava a clicar mano Eu estava a fazer assim Mas tens que jogar Mas tens que jogar Mas tens que jogar Não pode ficar ausente sem jogar Estávamos a dizer Estávamos a dizer-te Para tu negociar Eu estava a tentar fazer isso Eu acho que o jogo Olha boa Cássio Boa Consegui-se Não fui que nem a Jota O Brian eu queria pagar Eu fui lá cobrar né Armado Mas eu vou ter que sair daqui Da outra Aí o Brian sumiu do jogo Aleatoriamente Oh Nicky Não saias Só a tirar os dados Não acredito mano Não saias Como assim mano Olha mas podia ter saído Estás a ver? Não mas não vale a pena Não saias mano Não saias É né agora não vale a pena É melhor É melhor Enquanto mais tem que ficar ali dentro É porque por exemplo Eu estou bem triste Não tens dinheiro agora Para pagar caso caias mal Mas é preferível Que continues a farmar Se conseguires Claro Eu não acredito Agora vai ser impossível mano Impossível recuperar isto É a escola É a escola Tem que se pagar Não O Brian você consegue ver o jogo ainda? Consigo estou a ver Você está triste mano? Não Não estou Não estou JV Estou de boa Estou bem feliz Porque te dei todas as cartas que eu tinha E todo o meu dinheiro Estou muito feliz É que vocês os dois tinham o melhor jogo E juntaste tudo tudo nele mano Mano eu nem sei como é que eu fiz isso Não faz sentido mano Acho que clicou rápido Não sei Já divulgou Não sei Só pode Só pode eu Não sei Se você passar mais de 3 segundos de fazer nada você cai Mano é que foi literalmente isso Passei o que? 5 segundos? Acontece Acontece Agora já foste Acontece não é Casio? Falido não fala Falido não fala Falido não fala Falido não fala E aí Casio falou o que? Falou o que Casio? Não é tentinha só É tentinho Pelo menos não é mil Pelo menos não é mil Pelo menos não é mil Eu estou bem triste Qualquer coisa neste mapa É para pagar ao JV agora Agora é Pois literalmente qualquer coisa Já está Já está feito Não está não Ainda há negócios a fazer Agora Eu acho que o JV quer negociar comigo Nunca não Tranquilo Eu não quero pular Eu quero ficar aqui Ele está-me obrigado a pular Ah não já passaram 3 turnos Teis pular Passaram 3 turnos agora A partir do próximo turno já jogas Já paga por causa aí É Bem é preferível estares aqui mais perto E assim consegues passar rápido Para lá Eu nunca Eu não comprei quase nada mano Já 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 Não eu também não comprei Aquilo que eu tinha Foi porque consegui negociar com o Brian Porque senão Não tinha também nada Agora é o seguinte pessoal O JV Negocei aí Negocei aí JV Negócio é o que? Hã? Não sei Talvez Essas amarelinhas Ai Tã 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 Meu Deus Agora acabou o jogo Não é o Tio Patinhas Acabou de chegar agora Acabou o Tio Patinhas Tô bem triste Tô bem triste Tô bem triste Tô bem triste Tristamos nós Como a mano Deve ter funcionado a minha estratégia Perdi? Você morreu de forma rápida, eles vão morrer devagar, bem lento. Eu preferia estar a morrer devagar também, com as coisas que eu tinha. Não, mas eles agora devagar que não vai ter nada, vai ser só pagar o agora caderno. Não tem nada, olha o Nicky, cheguei dinheiro. Eu aguento uma casa só, eu só aguento uma casa. O Nicky aguenta uma ronda só, e já está. Boa, boa, graças a Deus. Prefiro pagar-te a ti. Aí aposta a valência. Fica com 8. Não, tens que vender casa, tens que vender aí. Não tenho que vender nada ainda. Nicky, vamos ter que nos juntar. Vende-me essas duas. Vamos ter que nos juntar. Nicky, é assim. Eu vou negociar contigo, e vou-te dar as duas rosas, para que depois possas negociar com o JV, mas tens que me dar um bom dinheiro para eu poder montar casas, para poder lixar o JV. Sim, sim. Eu sei, eu sei. Olha o jogo dele, lindo. Não, não consigo. Pá, eu vou ter que te dar... Um milhão, um milhão acho que vale. Não, um milhão não. Eu acho que dividimos o dinheiro, mano. Dividimos o dinheiro. Ok, ok. 800 então, né? Ok, 800. Está bem. A cena é que estou com menos de mil, eu vou arder também. Mas pronto. Não, mas já vamos passar aqui na casa. Então vai dar certo. Eu posso comer, Brian. Não se preocupe não, Brian. Vou ganhar, Brian. Ganha, ganha, JV. Por mim. Vou ganhar, vou ganhar. Por mim. Mano, isso devia dar logo para pôr o número. Já devia dar. Ainda tem que estar a ver o dinheiro um por um, a sair do meu bolso, mano. Dá tanta tristeza. Isso é muita tristeza. É moeda? Já está. Vai. É moeda? 800 moedas aí. Agora tu negocias, depois tu negocias a casa com o... Com o JV? Exatamente, com o JV. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Já lixo. Onde é que eu posso ver o mapa? Eu quero ver onde é que está o JV. Ok. Já entrou do lado. É omnipresente o JV. Tu ainda vais passar por lá, então não vou para o casa já. Oi, pessoal. Estou aqui. Estou aqui. Estou a fazer espera. Estou a esperar. Isto é impressionante. O seu quarto já está guardado. Pronto, mano. Tu consegues passar por aí? Consegue. 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 Consegue? Consegue. Ah, vou pegar uma carta que caga. Vou ser procurado para... Pague. Há 40 para cada casa e... Ok, não tens nada. Não pagas nada. Ok, boa, boa. Não pagas nada. Não, mas aí você vai virar um 2 agora, né? É 1 e 1 na próxima. Ok, ok. Vai passar sem abrir o mapa. Não, não, não. Não, não, não. Falência não. Volta atrás. Eu não acredito ainda que isso não aconteceu. Preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro. Já está a ver, dá meio 200. Já está a ver. Ok, ok. Não há um 8 aqui. 8 é o quê? Você precisa de viajar ali, não? Mano, não acredito que ela acaba de colocar o amarelo. Eu não acredito. Isso é muita caga. Não pode ser verdade. Não tem dinheiro. Leiloarte! Não tem dinheiro! Mentira! Leiloarte! Leiloarte! Espera aí. Onde é que eu meto o valor? Espera, o JV tem... Ok. Eu enter, eu enter, eu enter. Ah não, eu fiz merda. Mil não, mil não. Não é em mil. Ele está no fim mil. Ele está no fim mil, mano. Ele está em 11, mano. Ele está em 11? Boa! Eu fiz merda. Eu cliquei em sair. Eu cliquei em dar isso. Boa. Ok. 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 Não, eu fiz merda. O que vocês não combina logo o valor. Olha aqui. Vão dar. Vai ficar um em um. Então espera aí. Pronto. Para não darmos o dinheiro ao banco. Para não darmos o dinheiro ao banco. Ah pois. Porque estamos a perder. Estamos a perder. Ok. Deixa-me ficar com a amarela. Tu tens as duas rosas para ele. Para lhe roubar a ele uma rosa. Até eu já perdi este dinheiro que leiloei. Pronto. Mas não se põe mais nada. Estás a ver? Não se põe mais dinheiro. Quem vai perder sou eu. Quem vai perder sou eu. Tens que clicar em desistir. Se eu desistir não peda dinheiro nenhum. Não, não. Sou eu que pago. Sou eu que pago os 23. Mas não consigo desistir. Não? Pera aí. Então sou eu que tenho que pôr. Pronto. Agora desisto. Agora sim. Pronto. Ai meu Deus do céu. Pode ficar cá a amarelinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Temos que dar uma volta aí. JV. Bora JV. Que dá para dar uma volta mano. Tu consegue. Tu consegue. Ele na verdade enganou-se. 2 a 4 cara. 2 a 4. 2 a 4 não. Calma. 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 Eu tenho que voltar a analisar aqui uma palavra. JV é o meu herdeiro. Ainda não posso construir mano. Ainda não posso construir. O Nicky está lá a passar. Espera. Jogar. Vai. Joga. Boa sorte. Não. 4. Duplo. 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 Quase. Passamos. Passamos. Olha. Vou comprar uma casa. Boa. Boa. Tá bem. Fazer um quartinho aí. Um hotelzinho. Olha que lindo. Vai. É laranja. Vendes as castanhas. Ou está a ver? Castanhas. Não. Joga de novo. Vai. Joga logo. E a Rosinha aí. Quanto é que tu queres vender? Já está a ver. É então. Eu não quero negoce-la agora. Ah ok. Já percebi. Estava a esperar que eu caia no hotel. É. É. Está tranquilo aí a coisa boa. Essa é boa. Essa é boa. Tranquilo. Tranquilo com os quilos. Vai. Sai daí de uma vez. O 2. É o 2. Ele vai entrar 2. Já vi. 1 e 2. 3. 3. Meu Deus. Meu Deus. Que os pelos arrepiaram. É um estacionamento. É um estacionamento. Não há nada para comprar. Já está tudo. Acabou todo dia. Agora sim já está tudo. Agora sim já está tudo. Este aviso podia sair daqui também. Já percebi que abri falência. Mas espera aí. Só há 3 rosas. É isso? Agora sim só há 3 rosas já. Tu tens duas. É uma carta. Rua Oscar Freire. Pronto. É minha. Ok. Passa as vezes ou... Não. Não. Cuidado. Vamos lá casa. É agora seu momento. Hora de brilhar. Essa rua está lixada. Ou é minha ou é dele. Esse dinheiro. A rua. É nossa. É nossa. Caio. oi 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 não apanha não apanha eu acho que não apanha apanham oi oi e agora e agora em casa e aí casou lá se quer me dar amarela Mickey a vai anunciar comigo é eu preciso dar 5 é que vais me dar essa por 100 é isso duas quê que me vais dar e lá é carrossos O que é isso? Eu estou gostando! Ele vai lhe dar tudo! Ele vai te dar tudo! Pulei de mil? Para eu ir contra ele? Fais tu contra ele? Eu não lhe vou dar nada! Nem um cêntimo! Mentira! Eu acho que vai ser o melhor jogo de Monopoly que eu já vi! Não, 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 não. Foi do Brian, querido. Foi, não foi? Gostaste, gostaste? É, a do Brian foi linda. Essa foi linda, essa foi linda. Iggy, é contigo! Tens dinheiro para montar as casas! Monta nas vermelhas, rápido! Primeiro passa pela rua! Primeiro passa pela rua! Calma, agora ficas aqui meu assistente manager. Eu contrato-te, agora eu contrato-te com esse dinheiro. Dá-lhe mais, dá-lhe mais, falta mais, não? Não, não, já está tudo. Quase dois mil, meu... Buem propriedades, meu Deus do céu. E eu não preciso dar nada! JV, JV, por favor, JV. Entra! Ah, pois é que eu tenho que pôr alguma coisa aqui! Mete aí um... Mete um! Pronto! É a melhor troca... É a melhor troca... É a troca mais justa que eu já vi no Monopoly. Ok! Aceita! Isso é a troca mais justa que eu já vi. E agora? Acabou! JV, não ficas com nada! Eu vou ficar assim com esse seu real aí, ó! Toma! Bem feito! Ele mesmo assim ainda fica contra! Ele ainda fica contra! Se ele der falência, acho que não, né? Tem de esclarar a falência, pô! Já está! Já está! Agora tens de me ajudar, tens de me ajudar! O Cásio também foi à falência! O Cásio também foi à falência! Um dó! Não! Eu só queria vos dizer aqui só um aparte, um adendo! Mas espera! Lança o dado! Lança o dado! Eu sei! Mas Cásio! Primeiro lance, né? Lança o dado! Quer dizer, espera aí! Tem de escrever o mapa! Abre o mapa, tem de abrir o mapa! Aquele item já! Control! Control! Espera! Control! E agora vai em mapa, espaço! Oh meu Deus! Fica no espaço! Sim! Isso! Ok! Estou a ver as propriedades! O JB está a vir! Ou seja, já tu podes construir casas aí! Constrói casa no vermelho! É! Nas vermelhas podes! Oh meu Deus! E como é que eu construo? Aí tens ali o F! O mouse! Pode ser com o mouse! Pode ser com o mouse! Posso carregar nela mesmo! Ah, é aqui! Pronto! Agora uma! Uma tens de construir aí também! Duas! Isso! Vai todas de seguida! Vai ter que ir aqui, JB! Vai! Mete mais! Não, esta não pode! Nas vermelhas! Nas vermelhas! Nas vermelhas, Nicky! Só nas vermelhas! Mas onde é que está a outra vermelha? Volta, volta, volta! Já está! Agora clica lá! Não, estão três! Não posso dar mais nenhum upgrade? Dá, dá, dá! Vai lá outra vez! Oh meu Deus! Dá lá! Vai lá! Mapa! Mapa outra vez! Tens aqui essas três do início, Nicky! Isso! Agora já podes! Outra vez! Ah! Mais upgrade! Não é mesmo! Mais upgrade! Agora vai para a outra! Tem que sair e voltar para aí! Já percebi! Já percebi! Ok! Tudo lá para cima! Meu Deus! Agora mete mais uma em todas! Mais uma ainda? Mais uma! E já está! Mas se ele não cai aqui eu vou à vida! Deu escaricaia! Acabou! Não ponhas mais! Não ponhas mais! Faltou-te na primeira, Nicky! Mas... Não, não! Já está! Não! Está três em todas! Pronto! Já está! Bora! JB! Bora! Só uma coisa! Só uma coisa que eu queria dizer pessoal! Quem quiser ver o final desta batalha épica do Monopoly, vão ao canal do Nicky que vai estar lá no final! Sim, senhor! Vai acabar logo! Vai logo! Vai a acabar logo! Vai ser logo! Ok, só 22. Vamos embora. Eu estou a suar aqui. Sobrou para mim. Vai, Nick. Tu consegues. Tem que enfrentar o JV. Vamos a lutar contra o Magnata. Contra o Magnata. Peço desculpa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bora, vamos lá. Ele tem que cair lá. O JV tem que cair lá. Três. Três é meu. É meu. Não é, não é. Mas também era só quatro. E aí, é velho. Tava roxo. Meu Deus do céu, mano. Agora a tua é a primeira, mano. O Nick vai passar pelo V. Ai, não. 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 É isso, JV. Não tem dinheiro, JV. Não tem dinheiro, JV. Atenção. Pois, vai ser da propriedade. Só se vive um vez. Esta próxima ronda vai ser animal agora. Meu Deus do céu. Não vale a pena eu vender alguma propriedade aí? Não, não, não. Joga só, joga. Joga e já vejo. Qualquer coisa, hipotecas. Boa, boa, boa. Boa, caiu no meu. Não. Não faz mal, não faz mal. Tens dinheiro para pagar, acho eu. É meu? Tens dinheiro para pagar ainda. Tens dinheiro para pagar ainda. Tens 75, tá, bora. Vamos embora. Agora ele tem que cair, mano. Agora ele tem que cair. Agora ele tem que cair. JV está a ficar com dinheiro agora de novo. Lindo. Mas ninguém quer ir viajar aí no comboio. Nunca que eu vou andar de trem. Só de avião agora. JV, JV. Opa, mas o JV é muito sortudo, meu. É? Eu nem sei como é que ele deu as cartas. Boa. Ok, boa, boa. Boa, tá bom, tá bom. Tem que pagar ao banco, né? Olha, é dele! É para ele, é para ele. Próxima casa na minha, ainda bem. Agora mais um, dois aí, eu aceito. Agora eu estou lixado, mano. É dois, é dois. Eu tenho que calhar em casa agora. Tens que calhar na dois. Dois. Foi para onde, meu? Sete. Sete. É meu, é meu, é meu, é meu. Boa, boa, boa. Meu Deus. Que denso. É imposto. Não, mano, paguei imposto, pois é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. JV. Não queres negociar. Opa, espera aí. É duplo, mano. Espera aí, não, espera aí. GOLA! GOLA! NÃO! Que? Meu Deus. Que sorte. Ah sim, paga 50. Não queres negociar a rota? Agora não parei. Eu não acredito. JV, tu tens muita sorte. Não, mas olha aí. O quê? Passou tudo. Passou tudo, mano. Mas ok, peguei um aqui ruim aqui. Mano, eu vou me lixar. Vou ver se, vou ver se. Eu preciso muito daqui. Já estou lixado. Meu Deus. Não me queres dar essa rosa? Não, tranquilo. É que já não te serve de nada negociar. Não, podia ser propriedade. Essas casas agora, essas que tens incompletas, servem-te para tu hipotecares. Para tu teres dinheiro para pagar alguma coisa. Pois, pois, pois. Vou ter que pagar? Não, mano, não. É pouquinho, é pouquinho. É pouquinho, é pouquinho. É pouquinho e acho que vais conseguir passar por aquelas casas. Não, é bem pouquinho, mas... Mas pronto. Mas pronto, é. É o bom incêndio. Vamos embora. Agora vai. Agita, agita bem. Agita pouco. Meu Deus. Não, mano. Não pode ser verdade. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Pode fazer história. Vamos. Agora vai história. Agora vai história. E agora? Não. Escapei. Escapei. Boa! Meu Deus. Boa! Mas o que é que foi dar ali? A roxa é minha. É tua. É tua. Boa essa ali. Ai ai. Não dou um upgrade aqui, se calhar não. Não, 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 não. Dá o que precisa ainda de passar por casas dele. Lá a frente. Pois é, pois é, pois é. Dá upgrade. Fica mais bonito. Fica mais bonito. Fica mais bonito. Já estou falido. Olha, três. Boa, é meu? É. Não. Não é? É a casa inicial do jogo. Ah, é a casa inicial. Meu Deus. Eu pensei que era ali à direita. Não, mas tá bom. Mas tá bom, 200. Ok. Ah, não. Mas é pra eu. É pra eu. É que eu não tava a contar com o canto. Se ele andava mais um bocado, era eu. Tá chegando. Tá chegando a rua, hein? Pois tá. Cinco, seis, sete a rua. É cinco, seis ou sete agora. Ah, mas ainda tá chapa. Ainda tá chapa. Ainda tá chapa. Oito. Oito. Verde. Acho que é verde. É, tá boa. Isso tá boa. Rapaz, é boa, boa, boa. Simula-se. Boa. Amarelinha. É a tua, né? A rua que é boa tá chegando. Hummm. Tá perto. Mano, ele não caiu uma vez nas minhas casas. É impressionante. Ah, não tem ponto. Oh. Ah, imposto. Só que a gente tá só a pagar para eles, nem para nós é. Não tem. Não tem dinheiro. Peraí. Ok, dez. Entrou. Meu deus. É agora, é agora eu tô tramado. Não, ainda tu safas, ainda tu safas. Não é boa. Não, safa, safa. Ainda tens dinheiro para pagar. Sapa, safa. Cinco, cinco, não é cinco. Na esquina foi cinco. Ai. Meu dia de sol. Ai. Foi o mais cara do jogo. É sim, é só. Pode comprar. Não é não, oh meu deus. Ai. Não faz mal, não faz mal, tens dinheiro. Esta dá, esta dá. Agora tens de passar reto, mano. Que já não tens dinheiro para pagar tudo. Não, agora acabou. Senão vou ter que vender a casa, já. Ai, mãe do céu. Não é tirar as casas, é hipotecar as outras. É hipotecar as outras, pois. Sim, sim, sim. Não, é tirar as casas. Faz a jogada do Brian lá, aquela jogada que é boa. Não é? É. Custaste a jogada? Essa jogada. Ele adorou. Ele adorou a jogada. Recebeu tudo? Deus do céu, mano. É. Ah, ele nunca paga nada. É impressionante. O JV não paga nada. E eu já fui. Agora é uns cinco. Vai ser cinco. Tá bom. Cá para mim o JV é que devia estar na prisão. Tu consegues. Cinco, cinco. Boa! Boa! Imposto! Eu acho que é imposto. Vou pagar imposto? Não. É 200 mil imposto. Mas ele vai ganhar 200 agora, então vai ficar com 10. Ai, mano. Ai, eu ganho e perco logo. Oh, meu Deus. É. Ficaste com 48. O banco. Parabéns, você ganhou dinheiro, pai. Daí, tira esse banco. Agora é o momento de eu não tirar número baixo. Cinco, seis, sete. Meu. Não, é dele. Mano. Não é nada. Ah, é. É dele, é dele. É dele mesmo. Mano, isto está... Agora o amigo está chegando na rua. É cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro. Portinho para ficar aqui na minha rua. Esta rua é minha. É minha, não. Esta é dele. Tem que passar, pois. Não, você vai passar. Vai pegar ele na outra. Tá bom. Não, não. O que é que foi? Olha aí. Olha aí. Verde. Acabou. Acabou. Não, ainda está. Está vindo aí. Tranquilo. 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 Tens que pagar quanto? Oitenta. Oitenta, ok. Pronto. Hipoteca, hipoteca casas. A castanha e as rosas não servem nada também, né? Sim. É esta aqui. Sim. Contro. Já tens. E vai-me dar 30, não é? Sim, já tens dinheiro. Eia, por dois. Não faz mal, hipoteca amarela agora. Amarela a casa? Sim, sim, sim. Vai-lhe dar mais dinheiro. Pronto. Agora já está tranquilo. É preciso ter mesmo o dinheiro. Só que agora ele vai calhar aqui e vai comprar, tenho a certeza. Quem diz? Não, eu não posso comprar. Não? Não dá para comprar. Ok, ok. Apesar de hipotecada é tua. É minha, ok. Posso ir lá e eu comprá-la de novo, né? Exatamente. Comprar a minha casa que eu perdi. Boa. Tão fixe. Vou pegar ela agora. Bora, JTV. Vai lá, paga aí. Mil para mim, por favor. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Estou devendo aqui. Estou devendo. O meu hotel. Que bom. Três. Oito. Que jogado, hein? Oito. Ele fica sempre no canto. Fica sempre nos cantos, mano. A segunda vez eu caio. Meu Deus. Eu tenho que ter uma cagada agora, mano. Agora é a minha vez. Tem. Agora vai, agora vai. Vai ser ali, ó. Tens que ter muito número agora, mano. Vai ser quatro, seis ou sete. Está tranquilo. Até dois eu deixo. Olha, boa. 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 Foi boa. Passou, passou. Passei, passou. A sorte da pessoa. Ponto de partida. Boa. 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 Mas estás aí outra vez, ou não? Não faz mal. Não faz mal. Mas ganhei dinheiro e não paguei. Acima de tudo. É. Passou por todas as casas. Toma. Paga. 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 Mano, isto dá muita emoção até ao fim. Meu Deus. Paga. 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 Não. Paga. É da próxima. É da próxima que ganhas, Nick. Paga. É agora. Paga. Ui, que é isso? Paga. Paga. Não sei. Duplo. Não! Isso não é nada bom! Isso não é nada bom! Não! Isso não é nada bom! Chegou na rua! Isso não é nada bom! Vai chegar primeiro do que ele! Oh meu Deus! E agora o que eu faço? Tem que pôr um número baixo, né? Número baixo ou tipo 12? Para conseguir passar... Não, vai ser um número baixo aqui. Ou 10, pelo menos. Olha, é alto! Acabou! 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 Ei! JV! Lindo! Como é que eu vou pagar mil, hein? É! Acabou! Se tem um apartamento aí em Portugal, tem como ser esse! O que quer dizer? Quer dizer, não dá! Não dá, não dá! Vai estar a prolongar à toa! É falência, é falência! Ganhou o JV! Boa, JV! Pelo menos! A culpa é do Brain! Pelo menos dei alguém! As coisas a alguém! A culpa é do Brain! A culpa é do Brain, mano! Eu concordo! A culpa é minha mesmo! Faleiro! Foi pronto! Aí agora há o T4 também! Caraças! Eu não acredito que isto seja! Cuida cá! Bloqueia todo mundo! Olha isso! Guiar o Brain!